Bebê Tim Bebê Tim Bebê Tim Oro da Jardinagem Do que são essas sementes? Flores coloridas Hum, árvore gigante? Bebê Tubarão! Vamos vê-las crescer! A, u, a, u, a, a Hora da Jardinagem U, a, u, a, u, a, a Hora da Jardinagem Lá, lá, lá Plante as sementes Cave um buraco e coloque-as dentro Plantas precisam de avelos do sol Para crescerem e ficarem verdes Onde está a planta? Vamos ter paciência, esperar e ver Lá, lá, lá Plante as sementes Regue o jardim Todos os dias Plantas precisam de água e luz do sol Para crescerem e ficarem verdes Onde está a planta? Vamos ter paciência, esperar e ver Lá, lá, lá Plante as sementes Regue o jardim Todos os dias Plantas precisam de água e luz do sol Para crescerem e ficarem verdes Eu vejo os brotos! U, a, u, a, u, a, u, a, a Hora da Jardinagem U, a, u, a, u, a, a Hora da Jardinagem Lá, 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 lá Plante as sementes Regue o jardim Todos os dias Plantas precisam de água e luz do sol Para crescerem e ficarem fortes Lá, 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 lá Plante as sementes Regue o jardim Todos os dias Plantas precisam de água e luz do sol Para crescerem Vermelho, laranja e verde Tomate, cenouras e alface É! Lá, lá, lá Vegetais Tomate, cenouras e alface Plantas precisam de água e luz do sol Eba! Pegue, desenterre e colher Agora é hora de comer Nham! U, a, u, a, u, a, a Hora dos vegetais Nham! U, a, u, a, u, a, a Hora dos vegetais É! Aperte o botão e inscreva-se!